Olá, meu nome é Marcelo Freixo, eu sou um militante de direitos humanos. Não aceitei ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL, porque entendo que essa eleição do Rio de Janeiro vai ser a mais importante da sua história. Quero botar o Marcelo Freixo, quero esse cara incrível, esse cara é demais, bota nele, quero um cara que tá olhando como que seja uma forma diferente, é isso que a gente tá querendo. Detempradas coisas na política que a gente não pode achar que são naturais. A roubalheira, a corrupção, o juro da verba, o secretário do governador usando o guardanapo na cabeça do país. Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Não ataca, não abusa, não supoca, eu não deixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Não ataca, não abusa, não supoca, eu não deixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Não ataca, não abusa, não supoca, eu não deixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Não ataca, não abusa, não supoca, eu não deixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Eu voto sim. Sim, fecho com o Marcelo Freixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Porque nada deve parecer natural, nem nada deve parecer impossível de mudar.